Música Tudo bem, tudo que vai Vem mostrar sobre o mesmo valor Vem tentar, seguir no acreditar Sente o fim desse que é amor Suas intenções são suas intenções O céu pra nos orientar No ar dos tempos, novos gritos de alegria Nas estrelas, meus cristais Eu sou a minha noite, eu sou o sol em dia Eu quero que for estar nos meus pais Eu vou ser os meus pais No ar dos tempos, novos gritos de alegria Por que vem, pro que vai? Por que vem, pro que vai? Por que vem, pro que vai? Seguir para acreditar Se sufrir que se vier Por suas intenções São as suas sentenças E o céu para nos orientar Novo era novos tempos Novo grito de alegria E as estrelas brilham E as estrelas brilham E o sol da minha noite Sou o sol bem-dia E levo flores para os meus rivais Levo flores para os meus rivais E levo flores para os meus rivais E levo flores para os meus rivais Flores 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 Não e nem 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 Amém.